Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de AK galera Como eu havia prometido galera, estou trazendo para vocês aí um vídeo onde eu vou tentar domesticar esse Rex cara E hoje galera, eu coloquei no oficial velho, isso mesmo cara, como assim metralha? O server aqui que eu estou jogando é um server particular, mas está oficial cara E o... Mano, o que está acontecendo cara? Parece que os caras... E a série é iniciante galera, a série é iniciante porque hoje nós vamos testar a Keeble cara Nós vamos testar a Keeble... Vamos deixar ajudar o Rex aqui cara, vamos ajudar aqui O louco velho, tomei uma burdoada ali, olha lá para você hein cara, vamos ali, vamos ali, agora vamos, chega aí Rex Chega aí, chega aí, chega aí, aqui ó, eu quero você aqui ó, bem nesse lugar aqui, porque depois eu vou lá em cima daquela pedra É isso aí cara, vem aí... Isso, coisa linda, aí... Bem aqui ó, isso cara, aí mesmo Agora eu venho aqui, agora eu venho aqui, agora eu venho aqui... Cadê ele? Cadê ele? E a gente vai testar galera, hoje... As Keeble galera, isso mesmo, cadê? Vamos lá... Isso aqui ó, tá vendo eu aqui? Aê cara... É isso, fica bravo aí mesmo, fica bravo... Nós vamos meter no seu focinho mesmo... Agora é agora, agora é a hora galera, é um servidor normal, tá ligado? Normal, não tem essa de fácil, domesticação... Única coisa galera, é que tá difícil de controlar esses Rex cara, os Rex sempre ó, dá aquela ida lá na frente e depois ele volta... Tomara que ele volte né, se ele não voltar galera, a gente vai atrás dele... Esse daí eu não vou perder não... Porque eu quero utilizar Keeble galera... Olha lá, ele tá louquinho pra sair fugindo cara... Vamos lá cara, aí, aí mesmo, pode ficar aí... Não tem problema nenhum, você pode ficar aí o tempo que você quiser cara... Isso, aí mesmo... Lembrando galera, que isso daqui é pra gente fazer o teste das Keebles... Ele é um level 60 galera, e vamos ver quanto tempo demora pra tá domesticando esse bicho... Ahn... Está a domesticação e tá 1x... O sistema aqui da dificuldade tá 1x... Não tem essa não... Tá tudo no mesmo esquema como se fosse oficial... Eu não modifiquei nada, só modifiquei... A única coisa que eu modifiquei foi o tempo da noite galera... Então eu peguei bastante crossbow, peguei bastante flecha, peguei narcótico... E estou com todos os itens aqui... Primeiramente a gente vai tentar deitar ele... Né, pra ver aqui o que dá pra fazer... Chega aí... Chega aí... Chega aí Joe... É aqui mesmo que eu quero... Aí, deitou galera, deitou... Agora é a hora mais complicada, vamos lá... Vamos dar um cheguinho lá embaixo lá... Deitou... E o pessoal tinha falado o seguinte... Metália, faz uma casa... Em volta do... 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 Do Rex... Pra tá... Facilitando a tua vida, pra ninguém atacar... Cara, infelizmente... É... A gente pode até fazer, mas eu acho que não vai influenciar muito não... Ó, eu tô aqui com o Spyglass... Já tô com a cela dele... Já estamos aqui... Está aqui a esquiva galera... Então... Agora é só esperar a fome dele cair cara... Agora eu quero saber a fome dele... Como que tá a fome dele? A fome dele tá complicada, hein velho... A fome dele tá complicada, hein... Vai demorar pra caramba, velho... Mas como assim metralha? Porque é o seguinte... Deixa eu dar uma olhada aqui no Wikipédia dele aqui... Vamos ver quanto tempo demora... Calculator... Calculador... É isso? Calculador... Deixa eu procurar aqui... Calculador... Vamos ver... Arc... Calculador... Arc... Vamos lá... Domesticação... Um level 60, né... Vamos ver aqui... Cadê? Selecione o animal... Vamos selecionar o Rex... Cadê? Ah, o Rex... Selecionar o level... Level 60... Selecionar, cara... Vamos lá... Vamos lá... O que vai precisar? Vamos precisar de 719 narcóticos... É isso, cara? Não, tá errado isso daí, velho... Deixa eu ver outro... Outro... Calculador... O que é isso, cara? Ficou à noite... Tu nada... Fica à noite assim... Galera, eu vou fazer o seguinte... Vamos... Vamos no... No aplicativo do... 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 Do Xbox mesmo... Ai, cara... Eu não tô no Xbox, velho... Desculpa aí... Vamos aqui então... No coisa mesmo... Tame Calculator... Ah... Isso daí você encontra... No... Na... Deixa eu ver aqui... Ah, tá... Criatura... Rex... Rex... Level 60, né... Vamos ver aqui o level 60... Que é o que eu consegui tomar... Tomar aqui... Tame Multiplicator... Vamos colocar um X... Então, vamos lá... Ah... Galera... Vai 249... 249 carne, né... No caso... Deixa eu ver aqui... Ah... Deixa eu ver... A Kibble vai 32 Kibble... 1 hora e 42, galera... Então, quer dizer... Vai 1 hora e 42... Pra tatamando ele... E... Vamos colocar o que? 32 Kibbles... E quanto vai de Prime... No caso... A Prime cozida, né... Vai 160 Primes cozidas... E 5 horas e meia... Se for Prime... A normal, né... Sem ser a cozida crua... Vai 83 e 2 horas... E se for a carne... Vai 249... 8 horas de domesticação... Galera... Então... Vocês estão ligados... Que o bagulho aqui... Vai ser complicado... Mano... Não vai ser tão fácil assim... Ah... Vai demorar um pouco... Né... A fome dele vai cair... Vou ter que controlar o narcótico... Meta... Quantos narcóticos vai, cara... Vai em torno de 600 narcóticos... Mais ou menos aqui... Né... Mais ou menos... Ele faz o que? Ele dá uma calculada meia por cima... Eu acho que é muito narcótico, cara... Pra um level 60... Eu acho que... Tá meio fora isso daí... Mas eu acho que vai uns 100 narcóticos... Vai, cara... Ou até mais... Uns 200... Então... O que que eu espero? Eu espero a fome dele cair... Ó... Tá com 6 mil e pouco... Eu tá com 6 mil e pouco... Então... Eu espero a fome dele cair... Conforme a fome dele vai caindo... A gente vai fazendo aqui o esquema... Então... Fica ligado aí no vídeo... O corte no vídeo... A hora que ele estiver próximo de domar... Porque eu não vou gravar um vídeo de uma hora... Pra vocês, né... Vocês vão ficar... Doido aí, né... Uma hora esperando aqui... Tudo cair... A fome... Tudo certinho... Mas... Espera aí que daqui a pouco a gente volta... E... Mano... Galera... Voltei aqui, ó... Agora... Passou a parte mais difícil, galera... Eu não coloquei nenhum narcótico nele... Porque é o seguinte... Por enquanto tá segurando o torpor de boa... Vocês podem ver, ó... Mesma quantidade de narcótico tá aqui... Tá... E também as kibbles... Quantas kibbles eu tinha? Tinha 100... Ah... Usou 15, galera... Então são 16 kibbles pra tá... Tamando um level 60, né... No caso, um hex... E o tempo... O tempo... Foi fogo, galera... Deu 1 hora e 32 minutos... Aqui, ó... Ele é deitado... Eu até tive que fazer... Um sisteminha aqui... Pra tá melhorando... Porque foi complicado... Chegou... Bicho aqui... Chegou alguns alossauros... Então foi muito difícil... É... Tá conseguindo manter esse local a salvo... Então eu tive que... Fechar geral, cara... Fechar mesmo... Porque é o seguinte... Uma batidinha que eles desse... Eles poderiam matar o rex... Então, galera... Isso daqui... É apenas um sistema... Que eu tô mostrando pra vocês... Da domesticação... Então possa ser que isso aqui... Vire uma série, cara... Quem sabe... Depende de vocês... Porque... Foi até um inscrito meu... Que deu uma ideia metralha... Faz uma série... Domesticando todos os bichos... Né... No sistema... Como se fosse o sistema oficial... E tá oficial sim, galera... O pessoal vai falar que não tá... Mas tá sim... Eu vou esperar o rex levantar... E vou mostrar pra vocês... Que eu vou pegar alguma coisa do chão... Eu vou pegar dois... Duas palhas... Duas pedras... Porque hoje é doble XP... Então... Hoje tá... Doble XP... Mas... Na grande realidade, mano... O bagulho vai ser complicado... Ele vai subir... Se eu não tô enganado ali... Se eu tô conseguindo ver... Ele vai subir... 17... 27 levels, cara... E a... Domesticação está com 98%... É isso? Nossa, galera... Os números ali... É muito pequeno, cara... Deixa eu sair de perto... E a fome dele... Na hora que cair... Mais uma prime que ele comer... Mais uma prime não... Mais uma quibble... Na hora que chegar... A 600 e... E... 6.500 ali... Ele come mais uma... Aí ele levanta, galera... E essa aqui é a minha esperança... Tomara que levante... Mas, viu... É muito complicado... O oficial... Realmente... O pessoal tem que estar... Tem que estar bem... Bem... Disposto a estar... Jogando... O pessoal tem que estar bem disposto... A estar trabalhando... Porque o bagulho não é fácil, não, galera... Dá uma olhadinha na perninha dele... Ah lá... Levantou, galera... Levantou... Eu não vou mudar o nome dele agora... Vou esperar... Vamos lá... Vamos ver aqui... Vamos colocar a cela... Pronto, galera... Já está com o cela... O bichão... Vamos lá... Aê, galera... Dá uma olhada aí na criança... Dá uma olhada no estilo da criança... Vamos lá... Vamos já... Upar um pouquinho o level... Nossa, cara... Por que você caiu aqui? Vamos montar aqui de novo... Já... Tem que sair pela outra porta... Vamos aqui... Aí sim, metrário... Saiu... Deixa eu deixar o poteiro lá dentro... Depois a gente volta para pegar... Vamos lá... Vamos lá... Aí sim... Ó... Aí sim, cara... Vamos lá... Vamos mostrar o que a gente já fez... Aí, ó... Já estamos matando geral... Vamos ver... Quantos levels ele subiu... Ele subiu para o level... 87, cara... 87 é um level bom... Né... Ele estava level 60... Subiu 27 levels... Então, cara... Para quem está afim de tomar o bicho aí, ó... E, galera... Deixa eu mostrar aqui para vocês... Que eu estou no oficial... Sim, eu estou no oficial... É... No sistema oficial... É 1x... Só que eu vou pegar aqui, ó... Deixa eu ver se tem pedra aqui... Tem alguma pedra... Caraca, velho... Fica aí, velho... Onde é que você está, velho... Onde é que você vai, Joe... Não, não é para seguir eu, não... Deixa eu colocar aqui... Para subir o parar todos... Para aí... Eu não quero que você me siga... Tá... Eu vou pegar aqui, ó... Olha lá... Eu peguei, ó... 7 fibras... Deixa eu ver se tem alguma pedra... Eu quero pegar pedra... Peguei mais 4 fibras... Vamos lá... Deixa eu ver aqui... Não tem pedra para pegar, cara... Eu queria só pegar uma pedra... Vai lá... Vamos pegar aqui, ó... 1 Narco Berry... 3 Amarberry... É isso aí... Amarberry... Sei lá... Acho que tem uma pedra ali, galera... Porque a pedra é o que dá para identificar mais fácil... Ah, tem uma pedra aqui, ó... Não, não tem pedra, cara... Nossa, eu nunca vi um lugar para não ter pedra... Mas está aí, ó, galera... Vocês estão vendo, ó... Que eu estou pegando as coisas do chão... E realmente... Está no sistema aí... Oficial, cara... Vamos lá... Vamos upar um pouquinho ele... E quer conseguir... Quer conseguir Prime, galera... Prime é esse bicho aqui, ó... O Estego, cara... Ele tem muita Prime... Dá para fazer um regaço aí... Logicamente que no oficial... Vamos ver quantas Prime vai sair aqui, cara... Meu Deus do céu... Está até vendo... E olha só a dificuldade para matar, cara... Level 87... Um Rex level 87... Né... Só que o dano dele também não está muito upado... Então a gente tem que tentar fazer com que as coisas melhorem aqui... Vamos melhorar isso aí... Vamos lá... Vamos dar a volta aqui... Briga de rosquinha... Briga de ficar andando de lado para o outro... Vamos lá... Vamos meter o sarrafo... Vai morrer, filho... Vai morrer... Vai morrer... Vai morrer... Vai... Mas, cara... Cadê? Aí, ó... E o Estego, ele é parrudo, cara... Ele é nervoso... Ele não está nem aí... Olha lá... Duas Prime, cara... Duas Prime disponibilizou 26 carnes... Quer dizer... Galera... O negócio aqui é complicado... Mas, assim... A série vai continuar, né... A gente vai dar continuidade na série... Então... Eu não sei se vocês acham que viraria uma série aí... Domesticação... Né... Domando um Rex... Domesticação... Domando um Bronto... Domesticação... E assim por diante... As formas de derrubar eles e tal... Essas coisas... Seria bacana, né, galera... A gente fazer um sistema aqui... Principalmente esse bicho aqui, cara... Que eu estou... Eu estou pegando ele aqui... Nossa, cara... Eu estou... Eu abusei... Eu abusei... Esse bicho aqui é meio violento, cara... Olha lá... Level 12... Esse bicho aqui é meio violento... Vou aumentar mais o dano do nosso Rex... Vamos lá... Vou aumentando o dano... Eu quero deixar ele com o dano bem show de bola... Vamos lá... Caraca, velho... Ele... Ele morde... Ele fica bravo... Então, galera... Aquele likezinho barato para ajudar a gente na divulgação... Que nem eu disse para vocês... A gente tomou ele na Kibble... Né... A Kibble... É o sistema de ração... Onde doma os bichos mais rápido... Lembrando que esse sistema de Kibble... É... Você tem que fazer a Kibble da forma que eu expliquei no... Num vídeo anterior... E, meu... Espero aí que... Eu tenha ajudado vocês... Porque eu acho que o principal... É ajudar, cara... Eu estou afim de ajudar todo mundo, tá ligado? Vamos lá... Segue o tio... 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 Aqui... Segue o tio... Vem cá... Vai seguir ou não? Não vai seguir não, cara... Eu quero que ele me segue, cara... Isso... Agora ele vai me seguir... Vai me seguir... Porque daí nós vamos para a base, cara... Nós precisamos ir para a nossa base... Chega aí... Está de brincadeira que você não vai conseguir sair daí, cara... Está de brincadeira... Olha lá... Bugou... Bugou, cara... Ah, não... Mas vamos lá... Like, favorito... Se inscreva no canal de metralhada... Tamo junto... É nóis... Valeu, metralhgamer... Com mais um vídeo pra vocês...